Boa noite! Boa noite! 7h59, é um minuto antes de cá estamos nós. Boa noite, gente, tudo bem? Oi, Bruna! Fala, galera, vamos entrando. Boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí a mais uma live semanal, toda quarta-feira, 7h da noite, estamos aqui. Aconteça o que acontecer, estaremos aqui. Se você está assistindo essa live gravada, sim, ela fica gravada no YouTube. Se você está assistindo essa live de manhã, bom dia. Se for de tarde, boa tarde. Se for de noite de novo. Boa noite! Fala, galera! Oi, Gabi! Oi, Doug! Tudo bem? Tudo bem, gente? Oi, Andréia! Oi, Eletrizar! Tudo bem? Oi, Andréia! A Andréia falou que vinha e chegou. Oi pra todo mundo que está chegando aí. Estou de plantão, mas estou aqui. Olha, isso que é força de vontade. Oi, Josi! Tudo bem, gente? Essa é a primeira live de 2020. Primeira live do ano. Queria desejar um feliz 2020 pra todo mundo que está aqui, que vocês realizem todos os objetivos de vocês, tenham força, tenham garra. Não deixe que nada nem ninguém impeça vocês de alcançar o objetivo de vocês. Que 2020, assim, seja lindo pra todos nós. Será. Se depender da gente, o seu ano vai ser incrível, porque a gente está realmente empenhado e disposto em continuar essa troca aqui que a gente fez em 2019 inteiro, né? Praticamente inteiro, né? Aumentar ainda mais. Aumentar ainda mais, com certeza. Essa é a meta, esse é o plano. Pra quem está chegando agora, como o Rafa falou, nossas lives serão agora quarta-feira, gente? Então anota aí no calendário de vocês, toda quarta-feira, sete horas da noite, tem um encontro com a gente ao vivo. Então você vai tirar suas dúvidas, você vai conversar com a gente. E é isso, de todos os dias, todas as semanas, faz carnaval, ano novo. Carnaval, ano novo, a gente estava aqui, aliás, tem algumas pessoas com a gente também. Então podem ficar tranquilos que a gente estará aqui também. E essa live, pra quem que é? Pra quem que é essa live, Rafa? Essa live, além de pra você, que tá, que nem aqui, já falaram, eu tô amando Lettering, amo Lettering. Além de pra você, que amo Lettering, tá aprendendo Lettering, já faz Lettering, já trabalha com Lettering, além do nosso universo do Lettering, né Dani? A gente já ficou sabendo que ela interessa a outros grupos de artistas, não foi? Sim, porque às vezes o que a gente traz aqui funciona não só pra quem realmente trabalha com Lettering, funciona pra quem trabalha com outros tipos de arte, porque aqui a gente fala de empreendedorismo, fala de profissionalismo, fala de criatividade, de inspiração, de tudo que envolve o mundo artístico. Então, se você tem algum conhecido, algum artista que você acha que vai interessar as nossas lives também, avisa ele, compartilha. Toda quarta-feira, às sete horas da noite, a gente tá aqui também. O que mais? O que mais? Eu acho que era isso. Ah não, tem o calendário, né? Ah, peraí, antes disso, eu quero saber quem é novo aqui, quem que tá começando a acompanhar a gente nessas lives agora, se você é novo ou nova, coloca sou novo aqui, hashtag sou novo, hashtag sou novo, e se você já acompanha a gente aqui faz tempo, eu sei que tem gente aqui que eu já vi os nomezinhos, coloca aquela hashtag que a gente gosta, amantes do Lettering. Fala amantes do Lettering, hashtag amantes do Lettering, eu sei que vocês estão aqui, vocês sempre estão aqui, a gente fica muito feliz de reencontrá-los aqui toda quarta-feira. E tô vendo bastante gente nova aqui também. Também bastante gente nova, sejam todos bem-vindos. Ó, o Kleber é novo. Sou velha. A Clara sou velha, que legal, gente. Galera, a gente gosta muito de saber, por isso que a gente pede pra vocês falarem. Ricardo sou velho. Principalmente pras pessoas que são novas por aqui, vocês se identificando, a gente já olha a foto de vocês, vê o nome, a gente fica com mais intimidade aí com vocês. Bruna, amantes do Lettering, Kelly, amantes do Lettering. Legal, gente. Antes da gente começar o nosso conteúdo, a nossa live de hoje é como criaram hábitos de treinar Lettering, a gente já vai falar sobre isso, mas antes queria dar um recadinho. Na verdade, queria saber se vocês aí gostam de organizar, de se planejar, se você acha que a organização e planejamento deixa as ideias fluírem melhor, deixa a sua produtividade melhor. E se sim, e se você ainda não sabe, não baixou, a gente fez um calendário inteirinho, completo dos 12 meses do ano de 2020 e a gente disponibilizou lá no Telegram. Ano passado, a gente fez isso também, só que a gente disponibilizou semanalmente, por e-mail. Mensalmente. Ah, é. Desculpa. O que que eu falei? Semanalmente. Mensalmente, por e-mail. Todo mês a gente disponibilizava pra quem tá lá na nossa lista. E aí a gente vai continuar, aí a gente perguntou se a galera gostou e se queria que a gente tivesse isso em 2020. A galera adorou, então a gente falou, então vamos continuar. E aí o que que a gente resolveu fazer? A gente vai continuar em 2020 disponibilizando o calendário mensalmente e só que a gente resolveu dar um presente lá pro canal do Telegram e colocar os 12 meses completos. Aí tem gente que fala, ai Dani, Rafa, e quem não tá no Telegram, eu não tenho Telegram. Gente, Telegram é um aplicativo gratuito, facinho, leve. Não é que nem o WhatsApp que fica um monte de gente falando com você. Não, na verdade ele é muito melhor que o WhatsApp porque ele é um canal, né? Ele não é um grupo. Não. Lá o nosso canal, o Letra em Transforma, ele é um canal que você vai entrar lá, ninguém vai saber o seu número, a gente nem sabe o seu número, nada, nenhum dado seu. A gente não sabe nem o seu nome, nem o nome das pessoas que estão lá. A gente sabe a quantidade, a gente sabe e é um canal pra você ver o que a gente coloca lá dentro. É, só chega conteúdo, ninguém fica falando. Então, é, você pode, meu, assistir a hora que você quiser e mais legal disso tudo é que ele arquiva tudo que a gente já mandou, de 2019 inteiro aí que a gente ficou botando conhecimento lá, conteúdo lá, tá tudo lá ainda, você vai arrastar pra cima e vai encontrar tudo. E aí dá pra fazer uma maratona na OSA, no Telegram. É isso. O link pro canal do Telegram, ele tem na nossa bio. Tá lá no link da nossa bio. Ele tem nos destaques? Ele não tem nos destaques. Então a gente vai fazer. Ele, assim... Mas ele tá na bio e você pode baixar aí também no seu aplicativo. Chama. Se você já tem o Telegram, coloca lá na lupa, Letra em Transforma. Esse é o nosso canal. E aí você pede pra entrar e, enfim, você já vai estar lá dentro e já vai ter acesso ao calendário e a vários outros conteúdos. Se você ainda não tem o aplicativo, você é só entrar no Google Play ou no Apple Store. Coloca lá Telegram. Você baixa rapidinho. Coloca lá seu número, seu tudo e coloca lá Letra em Transforma. Vai na lupa, escreve Letra em Transforma. Ele já vai achar o nosso canal e você vai clicar no Join. Na hora que você entrar no Join, você já tá dentro e vai receber tudo. E esse calendário, ele vai sair de lá, tá bom? Ele é por tempo limitado. Sim. E mesmo se você continue não querendo entrar no canal do Telegram, tá tudo bem. Você vai receber os calendários mensalmente por e-mail. Então vai receber os 12, beleza? Galera, obrigado aí pelos comentários. Pessoal falando que já tá lá no Telegram, que é muito legal, que adora. Melhor grupo do Telegram. Obrigado. Obrigado mesmo. Que bom. Eu queria comentar aqui também só sobre os comentários rapidamente. pessoal falando sobre organização. Realmente, a gente aqui é uma linha mesmo. Eu sou muito pouco organizado, sou muito ruim de me organizar e a Dani é muito organizada. Só que com os calendários fica muito fácil. Porque como tem lá todos os dias, quando eu vejo, eu sou um cara que eu não tenho a prática, né? De pegar o calendário e colocar. Mas quando eu pego o calendário e eu coloco lá que no dia tal tem isso, no dia tal tem aquilo. Quando você começa a ver as coisas nos dias, nas lacunas, nas caixas, dá uma clareza na cabeça. Ontem mesmo isso aconteceu, né? Que abre espaço pra você pensar em outras coisas aí pra sua vida. Então assim, é um pouquinho... Quem não é organizado é um pouquinho mais difícil, mas fica muito bom, fica muito claro, fica muito fácil pra dar continuidade pros outros trabalhos. Quem mais? Beleza, gente. Então é isso. Agora a gente acha que a gente pode ir pro nosso conteúdo, né? Pra parte que interessa, a parte que vocês estão aqui. Segura, fica aqui, porque agora a gente vai falar de 5, nada mais, nada menos do que 5 atitudes práticas, tá bom? Não é blá, blá, blá. Atitudes práticas que se você fizer, elas vão te trazer o hábito do treino. E Dani, é muito bom ter o hábito do treino. Sim, isso é ótimo. Então até queria voltar um pouco por que surgiu o tema dessa live. Muita gente fala pra gente que lettering é difícil, que lettering é dom. E a gente tá aqui, aliás, quem acompanha a gente faz tempo, e a gente fala isso pros nossos alunos da escola de lettering, que lettering nada mais é que muita prática e dedicação. Se praticar todos os dias um pouquinho, você vai alcançar a sua evolução. Não tem como. Eu gosto de falar que eu sou um grande defensor da prática, né? Tanto é que a gente também tem a hashtag, coloca aí quem já conhece essa hashtag, comprometimento bate talento. Se você tiver comprometido a aprender lettering, a treinar lettering, a evoluir o seu lettering, você vai ficar melhor que uma pessoa talentosa, que nasceu com aquele dom, que nasceu com aquele talento, tá? Às vezes eu sou mais radical, eu falo que não existe dom. Dom existe, existe talento sim, tem pessoas que nascem com mais facilidade pra coisa. Mas comprometimento bate talento. Quem conhece essa hashtag, bota ela aí pra gente levantar, divulgar essa hashtag, porque isso é muito verdade. E eu gosto de dar um exemplo prático também sobre isso. A única diferença é que quem tem o dom, talvez não vai precisar praticar e se dedicar tanto naquilo. Exato. Rapidamente, só um exemplo, uma historinha rápida aqui pra vocês entenderem como isso é verdade. A gente tem os dois maiores jogadores de futebol jogando agora, atualmente, né? São aqui da nossa atualidade, todo mundo consegue vê-los jogarem, que é o Lionel Messi, argentino, e o Cristiano Ronaldo, português, certo? O Lionel Messi, tem vídeos dele jogando bola lá no Barcelona, com 12 anos, com 10 anos, uma tampinha andando pelo campo, já que todo mundo filmava, porque todo mundo já ficava incrédulo com aquele garoto, ele era muito bom. O Cristiano Ronaldo, por outro lado, ele começou num clube de médio pra pequeno em Portugal, que se eu não me engano foi o Sporting. depois ele consegue alçar uma carreira no Manchester United, já era um jogador muito expressivo, mas mesmo assim ele não era aquela estrela, aquela estrela ele ainda não era. E ele sempre fala, eu trabalho pra ser o melhor, ele treina muito, ele vai a fundo nos fundamentos, né? E hoje tá aí, ele ganha a bola de ouro do Messi, já ganhou várias vezes, o Messi também ganha, fica entre eles, né? Mas o Cristiano Ronaldo é um cara que treina muito pra ser bom. E o Messi, ele nasceu com esse talento. O exemplo é esse. Sim. E aí, o que a gente achou? Como as pessoas falam muito isso pra gente, que é dom, que é difícil, e a gente falou, pô, então vamos ajudar as pessoas que estão querendo evoluir no Lettering, que estão querendo treinar mais, vamos ajudar a como criar esse hábito da prática do Lettering, porque querendo ou não, gente, Lettering é prática, é dedicação. Então a gente falou, vamos falar sobre isso na live, foi aí que surgiu o tema. Pode continuar, Dani. O que você vai fazer? Não, o pessoal pediu pra eu fixar aqui o comentário. Pode continuar. Tá. Escreve aí, senão... Como criar o hábito de treinar o Lettering com cinco passos. Então vai, continua. Bom, então tá. Eu vou... O que o Rafa tá escrevendo aqui, aí eu não consigo me concentrar. Então só um minutinho. Escreve aí, Rafa. Pronto, tá. Ah, sim, acho que... Isso. E aí a gente, até quando eu tava pesquisando o tema dessa live, eu falei... Eu encontrei uma frase que eu achei muito boa, que é do Aristóteles, que fala assim, nós somos aquilo que repetidamente fazemos. Então, na verdade, gente, não tem jeito. Pra gente alcançar qualquer evolução, não só no Lettering, como em qualquer outra tarefa, seja na academia, seja em algum estudo que você se comprometeu, não adianta. Precisa praticar todo dia constantemente. Não tem como. Então a gente... Só que assim, a gente sabe que não é fácil, né? A gente sabe que a gente precisa se organizar, a gente precisa se dedicar realmente e pra gente conseguir criar esses hábitos de estudo. Então, no Lettering, como é que a gente... Nós aqui conseguimos nos organizar pra gente ter os nossos resultados? Então a gente trouxe isso pra falar pra vocês. Então bora. O primeiro, que pra gente funciona muito, é você organizar o ambiente. O ambiente que você está, que você se propôs a fazer aquela tarefa. Então, por exemplo, uma mesa de trabalho, um... Pode ser uma mesa, não precisa ser um escritório em si. Uma mesinha de trabalho já é o suficiente pra quê? Pra você reservar aquele local e deixar sempre organizado pra você sentar ali com as suas canetinhas, com o seu caderno e praticar, e fazer os seus Lettris. Ah, mas Dani, Rafa, eu não tenho um home office, eu não tenho um local na minha casa pra poder sentar e organizar isso. Gente, uma vez, eu vou contar aqui uma história rapidinho. Uma vez, não, ano passado, o Rafa... A gente comprou um curso. Um curso que tinha muitas aulas e precisava realmente de dedicação e colocar na nossa rotina diária pra poder evoluir. Não tem jeito, tinha que fazer isso. E o Rafa falou assim pra mim, não, Dani, pode deixar que eu vou assistir o curso e vou me dedicar. Falei, tá bom. É, só pra explicar, eu assistia o curso assim que eu acordava, muito cedo. E aí eu assistia aqui em casa mesmo. A gente tinha um escritório, mas eu não ia pro escritório assistir. Eu assistia aqui em casa. Exato. E assim, só pra completar, era muito cedo, tipo 5, 6 da manhã. E aí ele falou, não, eu não quero sentar na sala de jantar porque eu não quero ser atrapalhado por coisas externas, né? De repente a Madalena lá, tinha o passo. Então ele quis ficar nesse quarto que a gente tá aqui, que agora é o nosso escritório. Antes ele não era, ele só tinha uma cama, ele era tipo um depósito. E aí ele falou, vou ficar dentro daquele quarto. O que ele fez pra ficar dentro do quarto e ter uma mesa de trabalho? Ele pegou a tábua de passar roupa. Então o que eu tô querendo dizer aqui é que ele deu um jeito, entendeu? Ele foi lá, colocou a tábua de passar roupa e colocou o computador e estudava ali todos os dias de manhã. O que eu tô querendo dizer é que você não precisa ter um home office, um lugar mais lindo do mundo. Não é isso que eu tô querendo dizer. Tô querendo dizer pra você separar algum local da sua casa que seja tranquilo e que você tenha uma mesinha com as suas canetas, com os seus materiais. Por quê? Porque se você não tiver isso, imagina que você estude na sua mesa de jantar. E aí você tem que tirar as suas coisas pra fazer, pra pôr uma mesa e jantar, né? Você vai tirar aquilo. Aí no outro dia de manhã, você chega e não tá as suas coisas lá. Pode ser que você desista, pode ser que você arrume alguma desculpa. O seu cérebro pode ser que arrume alguma desculpa pra você não praticar mais aquele dia porque o local não tava organizado daquele jeito gostoso. E querendo ou não, esse organizar, esse ambiente, tem um pouco a ver com energia, né? Então, eu acho que organizar o ambiente é o primeiro passo pra você conseguir ter o hábito de praticar lettering todos os dias. Segundo. O segundo passo é você ser consistente. E aí quando a gente fala isso, não como a gente falou, né? As atitudes são práticas aqui. Ser consistente é uma escolha que você faz e você define aí na sua agenda o que é melhor pra você os dias que você vai conseguir cumprir. Não adianta querer consistência em um dia que você sabe que você é um dia muito cheio, muito carregado. Que nem alguém mandou um direct aqui agora pra gente. Ah, vai ficar gravado porque quarta é o dia que eu tô na faculdade, sei lá. Então assim, você já sabe que quarta não dá pra você produzir letterings, treinar letterings, tá? Então pra você buscar consistência você tem que colocar na sua rotina um dia que você vai treinar, uma semana que você vai treinar. Tem gente aí, a Dery comentou que tem gente aí que ela viu o pessoal abraçando aquele projeto de 366 letterings, né? Que esse ano tem um dia a mais. É um ano bissexto. Pessoal abraçando o projeto de 366, um lettering por dia, né? Você não precisa ser tão radical e ir nessa mão aí. Você pode definir um lettering por semana. Eu vou fazer, vou pegar um caderninho, um sketchbook e eu vou ter todo o processo de criação, de estudo, de estudo de layout e tal e vou finalizar um lettering toda semana. É porque às vezes tem gente que fala assim, ah, eu não consigo praticar todo santo dia. Não tem problema. O que a gente tá querendo dizer é defina quantos dias você vai trabalhar, você vai, quer dizer, praticar são três vezes na semana? Então são três vezes na semana e tá tudo bem. O importante é você ser consistente e respeitar essa meta que você colocou. Esse comprometimento. A gente, a mesma coisa que toda quarta-feira às sete horas da noite a gente vai estar aqui. É um comprometimento que a gente já fez. Então, é isso. Determine isso pra você e vá atrás de fazer. Determine fácil. Um lettering por mês. Ah, eu sou muito atarefado, Rafa. Eu sou enfermeira no hospital. fico o dia inteiro de plantão no hospital. Faz um lettering por mês. Fala, bota aí na sua cabeça que todo mês você vai postar um lettering no seu Instagram. Um lettering que você estudou, praticou, buscou referência, fez e aconteceu e tá lá. Então, é isso. A terceira dica, né, pra gente criar um hábito de praticar letterings é um pouco do que o Rafa já falou agora, que é você fazer... Um pouco bom, na verdade, né? Tudo. Eu peguei o passo 3. Mas tudo bem, eles se mesclam, que é fazer metas, pequenas metas. É isso que o Rafa falou. Teve gente, tem gente aí que já se comprometeu de fazer 366 letterings, ou seja, um lettering por dia. Não precisa ser uma meta assim tão grande, mas se comprometa com você mesmo, isso que é importante. Ah, vou praticar, vou fazer dois dias de treino de lettering e o terceiro dia eu vou fazer um lettering. Não, e outra coisa, é que faça pequenas metas, não necessariamente é ligada a tempo, tá bom? É que no primeiro, no passo segundo aqui, eu falei de, pra você atingir a consistência, você tem que colocar na sua rotina diária, semanal, mensal que você vai fazer um lettering pra consistência. Pra faça, pras pequenas metas, que é o passo 3, faça pequenas metas, não é necessariamente ligado a tempo. As pequenas metas, elas podem estar ligadas a alfabeto, por exemplo. Essa semana, a minha meta é desenvolver de A a Z um alfabeto que eu vou criar. Ou, essa semana, a minha meta é fazer, que nem a gente faz aqui no nosso Instagram, sete tipos de letra A. Na semana que vem, sete tipos de letra B. Sete tipos de letra C. Crie essas metinhas pra você, porque isso também vai estar fazendo diferença. E você criar o hábito de treinar. Sim, sem dúvida. Muito bom. E o quarto passo, se dê recompensas. O que eu quero dizer? Assim, a recompensa maior de você praticar, criar o hábito de praticar letraing diariamente, três vezes por semana, enfim. A grande recompensa disso é você ter mais qualidade no seu traço, ter mais segurança, ter mais criatividade. Isso tudo vai ser uma grande recompensa. Vai ser um resultado. Futuramente, isso pode ser a curto, né? Médio, a longo prazo. Mas, o interessante aqui, pra você conseguir criar um hábito e ser consistente com isso, é você ter recompensas mais imediatas, mais palpáveis. Então, por exemplo, isso funciona muito comigo. Pra qualquer tarefa, tá, gente? Não só pra praticar letraing. E qualquer recompensa, tá? Não vai já fechando no mundo do universo do letraing, não. Não, uma recompensa, sim. É que eu só penso em comida, mas, ah, no final do dia eu vou tomar um açaí se eu terminar de escrever o que eu tenho que escrever. Ou então, no final do dia, eu vou até um café encontrar a minha amiga, mas se eu terminar de fazer o letra em que eu me comprometi. Entendeu? Essas pequenas recompensas faz com que o seu cérebro entenda que se você concluir aquilo que você se comprometeu, você vai ter aquilo no final. Só que tem que fazer sentido pra você, né? Qualquer tipo de recompensa. Tem que ser alguma coisa que você quer muito. Por exemplo, eu gosto muito de açaí, então, por mim, eu tomava açaí todos os dias. Então, no final do dia, terminei o que eu tenho que fazer, vou lá e tomo açaí. Entendeu? Então, pequenas recompensas. Eu acho que faz sentido. E por último... Deixa eu só falar uma coisa. O pessoal que tá chegando agora, já já a gente repete os cinco passos, tá? Os cinco atitudes práticas. Ó, pessoal, a Mel já tá comentando aqui, ó. Tá aí nos comentários. Tem gente que faz anotação e tudo. A gente procura aí de uma vez aqui falando, não interagir muito nesse momento nos comentários, porque agora, já já, depois do quinto passo, depois da nossa quinta dica, a gente vai abrir aqui pra responder as perguntas de vocês. Então, o que vocês perguntarem, a gente vai... A gente vai... É... Responder. O... O baixo... O baixo ano falou que vai me dar... Vai se dar umas cervejas. É isso. Tem que fazer sentido pra vocês. Não tem problema. E o último... O último passo, o quinto passo, na verdade, ele deveria ser o primeiro, mas eu deixei por último, a gente deixou por último, mas é a primeira coisa que você tem que colocar na sua mente. Por que eu deixei por último? Porque, pra mim, ele vai potencializar as outras quatro dicas. Vai ficar muito mais fácil quando você tiver isso na cabeça. Fazer as outras dicas. Que é assim, você tem que encontrar o seu porquê, né? O seu pra quê, o seu porquê. Por que você tem que criar o hábito de praticar lettering todo dia? Por que que você tem que alcançar isso como objetivo? Por que que você quer tanto isso? Ah, porque você quer trabalhar com lettering, porque você quer colocar o lettering dentro da sua empresa, ou porque você quer trabalhar dentro de uma agência de marketing e quer trabalhar com lettering lá dentro. Você quer ter uma linha de produtos, você quer ter uma linha de posters. Porque você quer trazer mais arte pra sua rotina, porque você está com uma rotina muito maçante e quer aprender lettering pra ter os seus momentos de hobby. Porque você está em depressão e quando você se vê fazendo aquilo, aquilo te traz um bem danado. Então, é pra isso que você quer. Então, essa que é a nossa pergunta aqui, na verdade. Pra quê? Por que você precisa, você quer criar o hábito de treinar lettering e estar em constante evolução? E isso vai fazer com que você tenha isso sempre em mente e não esquecer o seu objetivo. E aí, tudo o resto vai ficar mais fácil. Você ter o seu ambiente organizado vai ficar mais fácil porque você tem aquela meta na cabeça. Você vai conseguir ser consistente, você vai conseguir fazer letterings diários ou letterings três vezes por semana. Você vai conseguir fazer as outras dicas com muito mais facilidade se você souber o seu porquê. E olha, gente, o meu porquê é quando eu descobri o que eu estava fazendo lá em 2014, quando eu descobri o que era isso, o que era desenhar letras, o que era lettering, o que eu trouxe de volta a caligrafia, que eu tinha feito, o caderno de caligrafia e tal. Quando eu trouxe isso tudo, quando eu vi completamente imerso nesse mundo, completamente apaixonado por isso, eu falava pra Dani, mas assim, com a boca cheia, falando assim, Dani, eu quero viver disso, esse é o meu porquê eu quero poder viver disso e eu vou atrás disso. Então, eu busquei treinar, me especializar, melhorar e hoje, e o seu porquê ele pode mudar e tá tudo bem. Sim. E o meu porquê hoje, o meu porquê é que eu quero que cada vez mais pessoas saibam o que é lettering e conheçam o lettering e se deixam contaminar pela essa energia maravilhosa que é o lettering. Não só necessariamente aprendendo a fazer como recebendo um lettering seu, entendeu? Eu quero o dia, eu trabalho, meu porquê hoje, o porquê que eu procuro todo dia treinar e evoluir, melhorar, é porque eu quero o dia que a gente vai virar pras pessoas e vai falar eu faço lettering e a pessoa não vai fazer uma cara assim de tipo oi, o que que é isso? A pessoa vai saber na hora o que que é. Que nem quando alguém fala eu faço tatuagem, você já sabe o que que é uma tatuagem, porque as pessoas não sabem o que é lettering. Então, a gente quer disseminar essa arte. Então, recapitulando pra quem entrou agora e não tá entendendo nada, a gente falou de cinco passos pra você criar o hábito de treinar e melhorar o seu lettering. Então, primeira coisa, organize seu ambiente, tenha um ambiente organizado, agradável, né? Segunda coisa, seja consistente, tá? Coloque que você vai fazer um lettering por semana, um lettering por mês. Um lettering por dia, não tem problema. Faça pequenas metas, tanto de tempo, né? Eu tenho que fazer um lettering por mês. Ou pequenas metas, tipo, eu tenho que aprender cursiva, eu tenho que aprender bounce, eu tenho que aprender largura fixa, né? Blockada. Então, faça essas pequenas metas pra você. Vou fazer sete tipos de blockada, vou fazer dez tipos de cursiva. Se dê pequenas recompensas. Esse é o quarto passo, se dê pequenas recompensas. Então, troca aquele dia de esforço, de treino, tal, por um açaizinho no fim do dia, isso é o que a Dani adora. E, quinto passo, encontra o seu porquê, isso que a gente acabou de falar. A gente quer saber se vocês gostaram disso tudo que a gente trouxe aqui pra vocês hoje. Se vocês vão colocar isso em prática, se fez sentido pra vocês. Se fez sentido, comenta aqui pra gente saber. Se vocês têm alguma dúvida, a gente conversa aqui agora, temos aí um tempão pra gente conversar. Olha lá, o porquê da galera. Por que ganhar dinheiro fazendo o que ama é maravilhoso? Objetivo de fazer eletrem. Eu quero viver disso. Pronto, tá explicado. Eu tô empolgada e tento, mas quando sai fica ruim, fico chateada. E quando eu acho que acertei, fico orgulhosa. É assim mesmo. Tainá, é assim mesmo. o eletrem, ele tem uma coisa muito engraçada, ele tá muito perto da frustração. Ele é uma linha muito tênue, que ele te leva à alegria quando você acerta e te derrota quando você acha que não ficou legal. E isso é muito fácil de acontecer. A gente sempre traz aqui conteúdo sobre isso, sobre essa chateação, porque ela é muito comum. Só que tem que achar meios aí de combatê-la, porque ela vai te prender. Valeu, galera. Valeu, Camila, Bergamine, obrigado. Valeu, Pat, Strong Larry, muito obrigado. Ó, a Kelly falou, que é pedrosa. Depois que iniciei o curso, nossa, até quando eu vou escrever qualquer coisa, eu cuido da letra. É, eu também. Capricho. Obrigado, Fabi. É isso, galera. Obrigado. Valeu, galera. Queria uma live de vocês todo dia de manhã pra me inspirar desse jeito. É tão maravilhoso. Uma boa ideia, hein? Meu porquê começou por causa de uma parede de lousa na igreja, mas já acrescentei outros porquês. Rob, ter mais arte na minha vida e me expressar, ter um tempo pra ser Elaine e não só mãe. Não só militar. Legal, show. Parabéns. É isso. É isso, galera. E aí, gente, vocês têm alguma dúvida? Quero ficar com a mente leve. E o Lettering traz muito isso. Na Nila. O Lettering traz muito isso. Ele te dá uma leveza, ele para o tempo. O Lettering tem o poder de parar o tempo. Essa é a verdade. Quero ter alegria no trabalho que exerço. A Cal falou. Superar a mim mesma. Que massa, gente. A Juliana falou que amei as dicas, vou levar para... Amei a dica das recompensas, vou levar para várias coisas na vida. Show. É isso. Bom, galera, eu já tenho uma pergunta aqui. Como encontrar inspirações no dia a dia? Amplia o seu olhar. Quando você perceber que quase tudo que a gente vê na vida, no dia a dia, tem alguma inspiração para o Lettering, nossa, você não vai conseguir mais desver. Então, vai no supermercado. Quando você for no supermercado, repara nas embalagens. Quando você estiver andando na rua, repara em letreiros, repara em placas de lojas, repara em capas de livro. Tudo isso é inspiração diária para o Lettering. Né, Rafa? Ai, Madalena. Bom, estava descendo aqui os comentários. Foram muitos comentários, galera. Vamos lá. Eu vi... Eu vi... A Dani já respondeu essa. A Keh Pedroso perguntou... Não tem nada a ver com a live, mas que tipo de caneta eu uso para escrever em balão? Olha, eu acho que a polska fixa, não fixa? Não fixa. Caneta polska ou qualquer marcador. Ou a Unipent, que é a base de óleo, ela não vai sair depois. É, tem mais uma pergunta aqui. Quando você... Fala a pergunta para quem está vendo no gravado, pode acompanhar. Eu fiz a pergunta do balão. Ó, já teve uma pessoa que perguntou e também tem a da Clara que ela falou, eu quero ajuda. Eu não sei como cobrar um metro quadrado de uma parede. Finalizaremos com polska. Surgiu a minha primeira oportunidade e eu vou na reunião sexta agora. Então, surgiu uma oportunidade de fazer uma parede e você não sabe como cobrar. Você está falando que você não sabe como cobrar o metro quadrado. o metro quadrado ele é um ele é um dos fatores que entram na conta para você saber o preço. Então, o metro quadrado o que é metro quadrado? É a medida da parede vezes a medida a medida da largura vezes a medida da altura. Pronto, você encontrou um metro quadrado. Beleza. Mas, quão distante essa reunião é da sua casa? Você vai primeiro para a reunião se o cliente fechar você vai depois para a parede se você não conseguir fazer em um dia você vai no segundo dia. Então, assim quais gastos você vai estar ligado a esse trabalho? Por exemplo, você vai passar o dia inteiro lá. Possivelmente você vai precisar almoçar tomar um lanche da tarde tomar um café comprar uma água. Então, assim todos esses gastos esses custos ele já tem que entrar no orçamento. Você tem que estar contabilizando ele. pelo menos esperando que eles vão existir. Então, assim de repente você fez uma conta de sei lá de 200 reais por metro quadrado vamos sei lá vamos falar que a parede tem uns a parede tem uns 2 por 2 tem 4 metros quadrados você fez por 200 dá 800 reais. Então, uma parede 2 por 2 que não é pequena você fez um metro quadrado de 200 reais deu 800 reais. Muito possivelmente esse valor vai vai te cobrir tudo caneta nesse almoço e tal só que aí entra um outro componente que é um componente que a gente tem que ter clareza na ideia para saber se eu valho isso mesmo. Será que eu valho isso? Porque eu vejo que o meu trabalho ainda não está no nível de outros trabalhos e quando a gente fala que você ou vice-versa ou vice-versa ou acho que 800 reais está pouco porque meu nível de aprendizado exato então assim eu estou falando a gente está falando colocando essas coisas aqui para você e maquinando aí na sua cabeça e entendendo porque não é tão simples assim falar o valor de metro quadrado cada metro cada região no Brasil existe uma possibilidade de metro quadrado cada cidade eu não sei onde você está a gente não sabe qual que é o seu grau exatamente de conhecimento de experiência então tudo isso influencia então a gente fala quando perguntam para a gente quando fazem essa pergunta para a gente a gente sempre coloca todas essas questões para a gente poder raciocinar junto e você conseguir encontrar o seu valor o valor do seu trabalho o valor da sua arte fora o que aí o pessoal ainda fala aqui e o transporte sim tem transporte tem várias coisas tem o material outra coisa que a gente também fala muito aqui sobre isso sobre esse assunto é o efeito de comparativos o que é o efeito de comparativos o efeito de comparativos é você saber que por exemplo você está fazendo esse trabalho aí numa obra que o cliente na parede ao lado na parede ao lado da onde ele pediu o lettering para você ele vai botar lá um porcelanato italiano que é 400 reais o metro quadrado para ele comprar na loja ele ainda vai ter que pagar o pedreiro para assentar aquilo então assim você fala pô peraí um metro quadrado de um porcelanato que ele comprou ali na loja ou de um papel de parede um metro quadrado de um papel de parede que ele vai comprar na Leroy Merlin e vai colar ele mesmo dá 120 150 reais porque que eu estou cobrando 200 para um trabalho à mão artístico que envolve um monte de coisa que é personalizado que é do jeito que ele quer nós vimos esses dias um adesivo papel de parede para colocar aqui no nosso escritório e estava dando pelo menos uns 450 reais de papel de parede só para comprar só para comprar e a gente instalar então por que que o lettering não pode seguir mais ou menos esse raciocínio que a gente está querendo dizer então o que o Rafa está falando vá fazer uma pesquisa de quanto custaria um papel de parede um adesivo instalado ou até vai em alguma gráfica e faça essa pesquisa de quanto custaria um adesivo colocado por uma gráfica para você ter pelo menos uma base para você poder falar pô se uma gráfica cobra 500 reais para colar para imprimir e colar eu não posso cobrar 800 eu né não sei de tudo que acontece aí na sua vida eu não posso cobrar só 300 reais mais caro para fazer um trabalho que eu vou demorar muito mais que é artístico e tal fora que você estuda você investiu em cursos acredito eu em apostilas em livros em materiais então você está onde você onde você está porque você já vem investindo você vai chegar vai fazer um estudo de layout vai aprovar com cliente vai fazer revisão vai fazer todas as linhas daquela parede vão ser feitas por você então não tem como você se comparar a um adesivo pronto mas você já sabe o mínimo então é a Clara que perguntou então Clara você falou que tem a reunião sexta-feira hoje é quarta-feira se eu fosse você eu ia amanhã fazer uma pesquisa aí na sua cidade com esses produtos que podem ser feitos com esse efeito comparativo que o Rafa falou que aí sim você começa a ter pelo menos um valor mínimo de quanto cobrar com esse cliente beleza? e é como a gente falou dá pra ficar uma live inteira só falando sobre isso porque tem muita coisa que influi ó vou fazer o seguinte a gente já fez uma live sobre isso lá acho que faz uns três meses dois meses tá lá no YouTube mas eu acho que a gente ainda pode fazer uma live só sobre isso só sobre sobre pro orçamento porque toda live que a gente faz tem alguém com essa dúvida gente manda aí manda aí perguntas podem mandar qualquer dúvida a gente vai estar respondendo aqui agora quando a gente falou sobre o que foi esse? a Bruna quando a gente falou sobre os passos práticos aqui pra você criar o hábito de treinar a Letrin a gente falou que o quinto passo era você encontrar o porquê o porquê que você quer aprender a Letrin que você deve criar o hábito de treinar a Letrin e aí a Bruna perguntou aqui pra gente e se eu não tiver um porquê? e aí Dania? segura essa ao vivo aqui pra 72 pessoas Bruna você tem um porquê você só ainda não descobriu então você tem que para pra pensar um pouco quando terminar essa live faz aí uma reflexão eu tenho certeza que você tem um motivo porque você gostou do Letrin porque você quer aprender Letrin ou porque você está aprendendo Letrin eu tenho certeza que você tem um motivo pode ser ele por terapia qual que é o seu motivo? qual que é o seu porquê? é porque eu gosto esse é o meu porquê e é isso e é um porquê bacana de você ser consistente na sua prática do Letrin é porque eu gosto é porque me faz bem pronto não precisa ser um porquê muito mirabolante pode ser um porquê simples e está perfeito mas esse é o seu porquê que vai fazer você continuar e praticar Letrin faz sentido? faz sentido? fala aí pra gente eu acho que faz é isso eu tenho certeza que todo mundo tem um porquê a Oulu ou Lu a Oulu falou aqui pra gente vocês acham que é necessário focar em uma área só como paredes casamento cadernos Lu a gente tá ouvindo a gente deu tudo certo aí é que deu uma pequena travada aqui conta aí se tá tudo bem olha Lu seguinte a gente tem é como que eu posso dizer a gente é predisposto a querer nichar a querer focar é a gente gosta de definir uma área de atuação a gente a gente acha que funcionou pra gente quando a gente pegava tudo que aparecia é a gente sentia que era meio caótico assim e não ficava claro pra audiência não ficava claro pro cliente o que ele podia pedir pra gente porque assim tinha cliente que achava que não podia pedir é sei lá é um um lettering num caderno pra gente porque a gente não porque a gente postava tanta coisa de casamento de parede enfim é isso que eu tô querendo dizer você pode confundir a sua audiência postando tudo 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 e por qual que é o grande benefício de você focar em algum nicho principalmente se você estiver começando porque vai ser mais fácil de você conseguir trabalhos conseguir clientes porque eles vão perceber rapidamente que você tá se propondo e principalmente você vai conseguir fazer um portfólio focado em alguma área entendeu se você se propor a fazer um portfólio muito aberto vai ser mais difícil de você ter esse portfólio entendeu a gente a gente teve uma live que a gente falou um pouco sobre isso que tem uma frase que define muito bem isso o que você prefere você prefere ser um peixe grande num lago pequeno ou você prefere ser um peixe pequeno num lago grande né é uma reflexão fica aí pra você é então ela falou que ela faz de tudo um pouco mas às vezes ela se sente um pouco perdida quem falou? a própria Lu pode ser qualquer pergunta Bia qualquer pergunta o que mais galera? ó você acha que hoje focar em paredes e lousas abrange um mercado mais amplo? não você vai focar em paredes e lousas num seria um nicho é isso? você entendeu isso Rafa? é não sem dúvida é o mercado do momento né existe mercado pra tudo se você entrar no Elo 7 você vê que tem gente fazendo de tudo personalizado tudo 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 desde capinha de celular caneca moleskine né sketchbook eu quis dizer quadrinho tem tudo pesquisa lá um dia que você vai ver que tem gente fazendo de tudo o nosso foco é paredes e a gente ensina pra maioria das pessoas como ampliar como fazer letterings maiores porque a nossa audiência ela falou pra gente vocês que estão aqui a maioria a maioria lógico que tem o motivo porque é o hobby é a terapia mas a maioria da nossa audiência falou pra gente que quer empreender quer lucratividade quer pagar as contas e o lettering em paredes e lousas e paredes ele se mostra como o o o o maior a maior porcentagem né de lucro nessa história toda de empreender com lettering né numa parede aí você ganha um mês de trabalho de muita gente o portfólio de vocês é o próprio instagram quais materiais vocês mandam para o cliente é o próprio instagram e também no nosso site nós temos nosso portfólio dá uma olhada lá na lousa.com e a gente manda pro cliente muitas vezes uma apresentação a gente manda o nosso instagram o nosso site tudo que a gente puder agregar de valor pro nosso cliente a gente manda tá mas é isso a Dani passou pela apresentação e botou vírgula e já falou outra coisa mas essa apresentação ela é uma puta apresentação tá é um documento que o cliente tem que abrir porque o orçamento tá lá dentro na última página mas é um documento que fala da gente que fala do nosso trabalho fala como o nosso trabalho é feito como que faz como que não faz dig 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 e isso quando o cliente recebe isso é muito diferente do que você chegar no texto do direct e falar cobro 700 reais o cara lê no texto do direct cobro 700 reais e o cara tá lá numa conversa com você por e-mail e receber uma apresentação do seu trabalho falando qual é o valor é a percepção de valor é estrondosamente diferente ó deixa eu falar aqui primeiro é a Artinoletri perguntou que ela quer saber o seguinte fazer logo em paredes a gente cobra a mesma coisa que uma parede normal tive meu primeiro orçamento de um logo estou insegura pra passar o orçamento tão específico sim passo o orçamento normal a única diferença é que é indicado você fazer esse logo com decalque pra você ser fiel ser fiel à arte do logotipo a Tainá perguntou vocês indicam fazer curso de desenho de desenho 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 de desenhar pessoa de desenhar boneco ilustração se for a sua vontade sim a gente indica qualquer curso a gente indica a escola de lettering é eu ia chegar no lettering a gente indica qualquer curso tá nós somos uns concurseiros aí é concurseiros não nós somos aí uns maiores compradores de curso a gente compra muito curso a gente investe bastante e curso sempre é bom então se é pra desenhar fazer desenho de paisagem de pessoas faça se é pra fazer desenho de lettering desenho de letras entra na escola de lettering no final do mês tem turma nova continuando a minha dúvida é saber se devo cobrar um valor único para o uso das minhas artes ou se tenho direito às vendas é que ela acho que ela fez essa aqui calma vamos então a trilha da Bia a trilha da Bia perguntou então recebi uma proposta de fazer artes para uma pessoa que quer revender a cliente já tem as frases e a intenção dela é revender em quadrinhos como adesivos canecas blusas e etc ou seja a pessoa quer que ela faça letterings das frases dela para colocar em continuando a minha dúvida é saber se devo cobrar um valor único para o uso das minhas artes ou se tenho direito às vendas Bia você tem as duas opções você que vai decidir o que é melhor para você eu indicaria você conversar com o cliente para ver o que é melhor para vocês duas mas atente-se que se você fizer um valor fechado um valor único ele vai ter que ele vai ter que ser vamos dizer maior porque ele vai ter que compensar todo o trabalho que você fizer de imediato se você cobrar se você tiver uma participação das vendas ou seja uma porcentagem dos produtos então o seu vamos dizer o seu recebimento inicial vai ser menor porque você vai receber porcentagens ao longo das vendas isso é uma questão contratual isso é uma questão de decisão entre você e a sua cliente eu acho eu acredito eu acho que a gente nunca fez isso mas eu acredito que a maioria dos casos o artista sempre leva uma porcentagem sobre o produto eu não eu não vejo por exemplo um artista fazendo uma campanha pra Havaiana sei lá uma edição limitada da Havaiana e ele ganhando só um cash e acabou as vendas são da Havaiana e ainda você pode juntar os dois você pode receber um valor e sim de repente ter uma participação menor nas vendas o Rafa falou de Havaianas mas qual é o tamanho dessa pessoa que quer te contratar é uma loja pequena é alguém que você não garante muitas vendas se não se você não tem muito conhecimento das vendas dela ela ainda não tem mercado direito faz um valor fixo e pronto se não se for uma empresa grande que já te mostrou que ela tem vendas boas pega uma porcentagem que seja mínima não tem problema mas as duas formas são corretas eu acho importante você sentar com esse cliente e conversar da melhor forma pra vocês ó Tainá a Tainá ela reformulou a pergunta dela e falou perguntou sobre desenho porque em algumas artes tentou desenhar um foguete e pareceu uma banana aí a gente chama de ilustrações ou senão a gente chama de doodles doodles são essas ilustrações que acompanham o lettering o que você tem que ter na cabeça é que essas ilustrações elas são linhas simples não adianta você olhar pra um foguete lá todo bonito todo acabado todo projetadinho todo perfeitinho na internet e achar que é aquilo que você tem que fazer você tem que começar com uma linha com uma outra linha que abraça com uma outra linha que faz não sei o que uma bolinha e quando você vê você construiu um foguete então o raciocínio pra você fazer essas ilustrações esses doodles é passo a passo linha por linha e não objetivar o resultado final beleza? nossa você quase deu a aula que a gente tem na escola de lettering sobre doodles aqui é então a Dani tá lembrando aqui também que a gente tem uma aula só sobre ilustrações só sobre doodles lá dentro da escola de lettering como usar decalque em paredes grandes a arte da Nath tá perguntando como usar decalque em paredes grandes bom de duas uma ou você pode ir juntando um monte de folha a maior folha que existe é uma folha A0 eu não sei o tamanho dela mas eu acredito eu acho que deve ser quase um metro de altura por sei lá uns 60 centímetros de largura você pode juntar uma folha na outra e fazer a sua arte lá na frente dela essas folhas e decalcar na parede essas folhas você imprime em gráfica porque as gráficas tem não eu tô dando a opção dela fazer a mão se você quiser fazer a mão você pode juntar um monte de folha junta eu não sei quão grande é isso que você tá falando você pode juntar um monte de folha você mesmo a mão aí na sua casa colar com durex uma folha na outra fazer uma folha gigante que você tem que botar no chão pra desenhar em cima dela tá e depois você suja de giz atrás e decalca na parede ou você faz uma artezinha a mão num papel A4 manda pra gráfica pede pra gráfica imprimir grandona e decalca pega essa dica aí que essa foi boa é isso não a ateliê da Bia complementando aqui tava pensando em elaborar contrato pra me assegurar do uso dos meus lealtos isso é o mínimo isso é obrigatório certeza qualquer serviço que vocês forem fazer faça um contrato a Vanessa Vanessa tá perguntando boa noite como posso oferecer a minha arte para um estabelecimento sem que eles achem um absurdo eu cobrar já que eu entrei em contato na verdade Vanessa quando você oferecer a sua arte pro estabelecimento você vai estar numa função de doadora né você não veja bem você não vai estar doando de graça e não é isso que eu tô querendo dizer mas o seu intuito o seu perfil né é você vai estar num perfil de doador e o doador ele quer o melhor pra pessoa o cara que faz meu ele quer você quer ajudá-lo você acha que aquilo vai ser muito bom pra ele porque os clientes vão olhar pra aquilo e vão querer pedir o prato que tem a maior porcentagem de lucro lá do restaurante dele só porque o prato tá descrito na lousa a lousa é tão legal que os clientes vão tirar foto e vão botar no instagram então assim você tem que mostrar pra ele esses pontos positivos de que forma de forma de tal forma que no final dessa apresentação desse oferecimento que você vai estar fazendo pra ele ele queira te pagar se você nem precisa nem falar quanto é né você vai chegar nesse momento mas quando você oferecer você pontuar essas partes positivas e que vai ser muito bom pra ele ele vai estar pronto pra te pagar é só você falar quanto é é focar nos benefícios que o letrinho vai trazer pro estabelecimento dele e vender não tenha medo de vender todo mundo vende alguma coisa o tempo todo então não se sinta que você está atrapalhando ou se mostrando demais você está simplesmente oferecendo o seu serviço e o Ronaldo falou que foi só a gente falar de Dudas que começou todo mundo falar imagina o Ronaldo tem esse assunto que está aí mas obrigado aí pelo pelo toque está acabando né Rafa caramba 54 minutos já a live vai acabar já já vai o Roger está perguntando o uso do decalque é aconselhável quando o desenho da arte encomendada for muito complexo sim mas não somente o uso do decalque ele pode ser recomendado quando é para ser uma logo ou para ser um desenho específico que tenha que ficar muito igual que mais Dani? quando precisa de muita rapidez na execução né de mais agilidade na execução o cliente ele tem um horário específico para você executar e aí de repente o decalque se torna uma forma mais rápida que mais galera? mas eu acho que ele perguntou especificamente sim eu acho que é uma forma recomendada para artes mais complexas complexas o que houve aqui? ah tá bom galera vamos finalizando que daqui a pouco o Instagram vai fechar a nossa live olha o Clemilton o Clemilton está me cobrando aqui Rafa cadê aquele decalque que você iria fazer? já está preparado? já está preparando? não Clemilton desculpa vou tirar vou tirar vou tirar da frente você ainda vai ver esse vídeo vai ser o melhor vídeo da internet sobre isso bom galera muito muito obrigada por muitos e muitos comentários aqui obrigada pela participação de vocês aqui na live fico muito feliz a gente fica muito feliz porque a gente também aprende muito nessa live com vocês ter essa conexão ter esse contato com vocês para a gente é muito prazeroso é um canal maravilhoso a gente não tem não tem palavras para agradecer essa presença e o tanto que a gente troca aqui com vocês é muito importante para a gente também sim muito então é isso se você tem alguma dúvida venha na próxima semana também quarta-feira sete horas da noite a gente vai estar aqui e se você quiser rever essa live a gente vai deixar gravada lá no nosso canal no YouTube ela vai ficar aqui 24 horas de prazo no Instagram e depois disso a gente vai disponibilizar lá no YouTube para você poder ver rever, anotar beleza? galera ajuda a gente a bater mil inscritos lá no YouTube chama todo mundo para ir lá se inscrever parece besteira a gente sempre fala para não se ligar em números mas é para o YouTube começar a entender que a gente vai estar mexendo lá e isso é bom para trazer mais gente para a comunidade de amantes do live beleza gente beijo para vocês muito obrigado pela presença boa noite fiquem com Deus tchau gente um beijo tchau 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 tchau